Vamos na loja, comprar algumas coisinhas para o aniversário da Bela. Bora comer. Vou botar meu sling. Cuida, Bela. Quais são os tipos de piruleta? Pega, acho que esse aqui é original, né? Deixa eu ver, esse aqui é bom. Esse aqui vai ser caramelo. Tira o flash, tira o flash, tá com flash. Quem veio no trabalho do papai? Quem veio no trabalho do papai? Quem veio, quem veio? Ai, meu Deus. Eu vou andar, mamãe, com a vitória, mamãe. Vai ver, vai ver. Beijo! Olá! Olá! Eu já comecei o vlog ontem quando eu fui comprar. Tá. E a gente mostrou um pouquinho na loja. Agora vamos mostrar as comprinhas que a gente fez para o aniversário da Bela. Eu estou segurando o Rubem porque ele está querendo mexer no tripé. Eu estou com todos os preços aqui. Ai, quando o Bela for editar o vídeo, ele coloca os preços. Vamos começar, vai, Bela. Tia. Tia, a gente comprou essa... Como é isso? Nucita. Nucita. Só que eu não sei ainda como é que ela é. Ó. Nucita. Eu acho que ela é de chocolate. Uma caixa de Nucita. Só que eu acho que depois dela também tem uma linha. Aí... Para o... Um caixa de Fins. Fins que eles já abriram e comeram dois. Esse Fins vem em doze unidades. Só que a nossa tem dez. É bem coloridinho de unicórnio. Ai, gente. E essa barra aqui gigante. Eu vou fazer uns chocolates. Tufas. 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 E vou fazer também aquele bombom de chocolate. Não, senhor. Vou fazer aquele... Esse de leite. Vou fazer aquele bombom de chocolate, que é a bolacha, doce de leite e coberto com chocolate, com palito. Vou fazer. Se Deus quiser, vai dar certo. Chocolate com palito, né? É, mais ou menos. Eu vou fazer vídeo quando eu fizer. Tudo isso. Vamos lá, vai. Esse. Acabei nem putei aí hoje. Esse saco de bombom. Saco de bombom. Saco de bombom. Ai, peguei essas aqui. Vamos lá. Próximo. Ai, gente. Que linda coisa. Vai. Barulho. Eu vou fazer as comidas mesmo, né? Agora vou fazer essa aqui. Ai, meu Deus. Um sacão. Um... O que é esse? Pirulito. Pô, muito coisa. Pirulito. Ele é redondinho assim, ó. Coração. Não, não, não. Ó, ele é redondinho assim. E é bem grande. Aí compramos três... Três. Ah, compramos essa junjuba. Que vem assim no pacotinho. Pra colocar nos mimos. Balões. Compramos balão. Vamos pegar as cores. Gente, vai cheirinho no saco de balão. É rosa só. Só que ele vai fazer de mês. Pronto. Que bom? Que cor é? É rosa. Rosa, azul e amarelo. E esse palito daqui de picolé. Palito de picolé pra fazer a bolacha que eu disse, né? Ai, gente. Saquinhos. Saquinhos que eu vou fazer... Eu vou tentar fazer biscoito de polvilho. E outro biscoitinho que é com leite condensado. Aí eu vou gravar também um vídeo separado. Eu fazendo. E essa pitinha aqui, ó. Aí pra amarrar, nós contamos essa pitinha aqui. Azul e... Oh, meu Deus. Pera aí. Fiquei mexendo de pé. E esse saco de pipoca. E esse saco de pipoca porque a gente tem a máquina de pipoca. Então o Berg vai ficar responsável pela pipoca na festa. Fazendo pipoca no saco pras pessoas. Tem que fazer napo. Guarda napo. Tá fazendo algumas coisas? E compramos esses dois sacotinhos de adesivo. Gente, eu vou ficar igual essa da filha, né? Pra colocar nos saquinhos e no que der vamos colocar. Gente, eu acabei de lembrar outro. A gente esqueceu de mandar beijo pras pessoas. Não, nem lembro. Vamos passar essa. É. E comprei essas forminhas de trunfa. Vem três forminhas de trunfa. E pronto. E foram essas lá as comprinhas. Pra que você vai limpar daqui. É, eu não comprei mais coisas. Tipo copos, pratos... O que eu tinha lá na... Ai, meu Deus. Pera aí. Pera aí. Eu já. Pronto. A Bel já foi. É... A Bel fez aniversário em dezembro. E... A menina abriu o negócio. Acredita. E eu tinha prometido a ela que faria uma festa. Foi o ABC dela também em dezembro. E ela não teve festa de formatura. No primeiro ano. E o tempo passou. E a gente não teve... É... Como fazer uma festa em dezembro. Nem em janeiro. E ela sempre falando. Mamãe, minha festa. Minha festa. Aí a gente tá fazendo esse bolinho. Vai ser bem simples, assim. Bem... Bem... Bem caseiro mesmo. É... Curtina. Uma amiga me emprestou. As tábuas do bolo. Assim, é tudo bem improvisado. Mas vai ser com muito amor. E nós estamos muito felizes. Então aguardo os próximos vídeos. Que serão os preparativos. Eu vou fazer os docinhos com as minhas irmãs. Vou fazer as comidinhas. Tem outras coisas que eu tô planejando fazer. Mas eu vou mostrando nos próximos vídeos. Esse aqui foi mesmo pra mostrar as comprinhas. Essas serão as... As únicas comprinhas que eu farei. Não vou fazer mais outras compras. Eu peguei na minha mãe. Copo. Prato. E... Copo, prato. Outras coisas. Eu peguei várias coisas da minha mãe. Porque lá tinha... Lá sempre tem festa. Na igreja. E... Tinha sobrando lá. Vixi! Ele ama esse tripé. Olha aqui, ó. Tinha, olha aqui. Olha. Não pode fazer isso no tripé. Hum. Não pode fazer isso no tripé. Vou finalizar o vídeo por aqui. Agora vou voltar pro BRQ editar. E a gente se fala nos próximos vlogs. Deixar a benção, a benção de tua casa. É... Eu sempre falo, né? Que festa não importa se é grande ou pequena. Mas nós precisamos comemorar. É uma alegria... Opa! A alegria pra gente quando os nossos filhos fazem meses, aniversário, anos. Porque é um tempo, né? De conquista. É um tempo de luta. De vitória. Então nós precisamos sim compartilhar essa alegria com outras pessoas. Se você tem muitos amigos, faça uma festa grande. Se você não tem condição, faça um bolinho. Mas não deixe de comemorar com a sua família os aniversários que acontecerem. A gente sempre gosta de fazer um bolinho. E esse será um pouco maior, mas será um bolinho. Então é isso. A gente se vê. Tchau!